Eu acho que eu nunca passei tanta vergonha na minha vida Fala galera, beleza? Eu sou o Cleve Damas, este é mais do Mundo Paralelo E hoje eu vim aqui postar esse vídeo e nunca mais aparecer na internet com vergonha da minha cara Eu juro, agora bateu o flash e falei Cleve, e as suas fotos do fotolog? Aí eu fui procurar, mano, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Porque na época do fotolog eu me achava uma blogueira, né? Só que eu era blogueira pobre Aí eu tirava umas fotos muito escrotas Rindo de nervoso Só vi uma foto e falei, mano, eu não acredito que eu vou fazer isso com a minha vida Ai caralho Aí eu já vi algo mais escroto ainda Já toca muito like aqui de baixo que esse vídeo vai ser foda Quer dizer, foda pra vocês, né? Pra mim vai ser uma constradição Cara, eu era muito escroto, eu era muito escroto Não desistam de mim, por favor Eu juro que eu era assim, mas eu melhorei, eu tratei com o tempo, eu mudei, eu sou uma nova pessoa Eu também tenho o meu álbum de criança que eu peguei só com minhas fotos, olha Então se vocês quiserem muito, vamos tacar 16 mil likes 16 mil likes nesse vídeo Faço vendo minhas fotos antigas, olha Essas aqui são mais fotos de criança Eu sendo corno, eu pelado Tem nudes, tem nudes nesse álbum, tem nudes, é isso Ó, joguei e sai correndo E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui de baixo, vem aqui de baixo Não cai, cai seu dedo, não vai nada E se você não se inscrever nesse canal, ó, você não vai conseguir ver a foto O vídeo vai travar Aí já começa com o estilo Mas isso é estilo, eu tenho que me defender que isso é estiloso É melhor você usar assim, do que você usar uma coisa normal, toda paradinha É, tem que for no mesmo dia É porque, ó, aquela época eu já era muito blogueiro Fazia ensaio fotográfico, fazia aquele celularzinho com a câmera fudida Ficava todo embaçado o negócio, nem dá pra ver direito Tô de terno, peguei o terno pro meu pai Ó, essa aí já tá mais blogueirinha Não, essa aí eu tenho que defender Essa aí eu tiraria hoje em dia, claro, com uma luz melhor Passaria o FaceTune ali atrás Ai, ia ser ótimo Mano, olha isso, cara Eu não sei porque eu fazia isso, olha Eu usei uma blusa de estampa com uma pergunta de estampa Com a marinha de abaixar pra tirar foto Eu achava que era estiloso, sabe Isso aí é um cara torcedor É um cara que sabe o que tem na vida Talvez eu nunca tenha visto um jogo de futebol Talvez não O Flamengo tava competindo naquele dia Já coloquei Mengão do meu coração Gente, olha Isso sim é uma pessoa que sabe tirar foto Uma pessoa criativa Fazendo sessão de foto com panela Ai, ai Essa foto é ótima também Se você tirasse uma foto feia E tapasse a sua boca Tapasse o olho A bacia da joia Era Tumblr Eu não tinha esse problema de ficar com foto feia Por isso que eu preferia aquela época Tipos auros da internet Olha a qualidade da imagem Olha a riqueza da imagem Fazendo assim Pra empurrar a minha franja pra baixo Porque naquela época Era moda ser Playson Apresento o verdadeiro XXT Playson Raiz Moda do bonde da Stronda XXT Ai eu apertava a franja aqui Fica com franjão Olha como eu era tão mais gordinho Desde a infância fazendo publicidade 2010 fazendo publicidade pra terra Eu que divulguei a terra redonda pro mundo Gente, olha que criatividade Esse menino é uma máquina de criatividade Que olha isso Ele colocou dois negocinhos de rodela Do olho Quem pensa nisso? Quem pensa? Ninguém pensa Fazer um 2.0 aqui né meninas Calma ai Calma Mas não vai ficar sem merda Não vai Olha como eu era Essa aí era mais ou menos como eu era Gente nessa época nem parece Mas eu era muito, muito, muito curtinho Porque eu sou baixinho né gente Hoje aos plenos 20 anos na cara Eu tenho 164 Naquela época eu era muito menor Assim que eu era mais ou menos Era uma coisa meio estragada Eu usava óculos de lente Sem precisar muito tempo a tarde Todo mundo me zoava por causa disso Hoje em dia é moda Eu tava pensando lá na frente Eu tava visando os dias de hoje Porque hoje em dia eu posso Uma foto assim ó Pum É sucesso É Tumblr Tirei foto no esgoto Eu não sei porque eu tirei a foto no esgoto Talvez eu tenha contraído uma leptopirose Uma barriga d'água Talvez sim Mas pelo menos tive uma foto boa Eu vou desesperar How to get involved Hashtag restarts forever Tempo sim eu era fã de restarts Eu usava calça colorida Agora é sozinho S2, S2 Eu amo muito Olha só de foto Gente olha esses cadastros Eu entendia muito de moda Muito Com esses cadastros Eram dois cadastros Um laranja e um amarelo florescente E a moda nasceu em mim Ai Kleber Por que você fazia isso cara Por que Gente se vocês me acompanham no stories Aliás se você não me segue no instagram Por que você não me segue no instagram Vai lá é arroba Kleber O link tá aqui debaixo Eu sempre pergunto coisas Que vocês querem ver no vídeo Aqui lá no instagram Então segue lá Pra vocês não perderem nada E se vocês me acompanham no instagram Vocês veem o look de vez em quando Gente Hoje Que? Hoje é o nível Que? Hoje é o nível do Lilo Gente Hoje É um dia especial Pô gente Quanto gente né E hoje ainda Ele está Passando mal Gente O Lucas É meu irmãozão Gente Meu Deus Eu não gosto de falar gente Nasce a era booktuber Gente eu lembro que essa foto Foi a época que mais me zoaram Na minha vida Ninguém tirava foto assim Antigamente Mano olha a minha cara Parece um traquinas Ai que vergonha mano Que vergonha Ah nessa fase aqui Eu acho que minhas fotos Começaram a melhorar Tá Essa fase aí Olha Eu tava feio Eu tava desgastado Tiraria uma foto assim Hoje em dia Claro Mudaria essa blusa Mudaria essa cara Mudaria essa arma Mudaria tudo Sim Mas a tendência É legal Ah essa foto ficou legal Essa foto ficou legal Essa foto aí ó Tendência Eu tiro uma delas Por que meu pai Não tirou a internet de mim Não sei Me proibiu mexendo na internet Desculpa gente Desculpa Eu prometo que eu nunca mais Faço algo do tipo Nooo Esse dia foi muito barro Isso é tão barro A gente marcava de ir pro meu prédio Fazer som de foto lá Quando eu tirei essa foto Eu queria muito tirar uma foto Eu gostava de tirar foto criativa Eu odiava tirar foto Pro blogueirinha Peguei o extintor do meu prédio Fiz acionamento do prédio E tirei foto com o extintor Com a que nisso A gente não conseguiu Fechar o extintor depois A extintor ficou vazando Fechou o acionamento do prédio Todo branco Nossa senhora Quase me expulsaram O meu pai do prédio Olha essa foto Que linda Muito linda Seria perfeita essa foto Se eu soubesse tocar violão Porque eu não sei tocar violão Eu não sei o que eu tô fazendo com isso Ah esse hamster também Sniff Foi meu hamster Gente eu acho que eu nunca tive um animal Que eu quis tanto que morresse What? What the fuck? Desculpa Sniff Desculpa Você tá aí no céu Descansa em paz Sniff Vou comprar o hamster Hamster é duro o que? Um ano Da que um ano morre Só que esse hamster Não morria por caralho nenhum Eu acho que esse hamster Tinha 20 anos O bicho não morria Gente olha essa foto Gente eu não lembrava disso Eu preciso refazer essa foto Pois sim é meio brega É meio brega Mas é engraçado Eu postaria uma foto assim hoje em dia Então é gente é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Ai que vergonha Eu acho que eu nunca vou voltar na internet Na minha vida E gente olha só Vamos tacar muito like nesse vídeo Que eu posso fazer mais coisa Porque olha Eu tenho um blog antigo Eu achei um blog meu antigo Eu tinha um blog restart Sim eu tinha um blog de restart Era mais fácil do que ter pagado tudo Ter ferido que nada aconteceu na minha vida Mas não Eu vou passar minha humilhação adiante Se você ainda não tá inscrito pela botinha Se inscreve aí no canal Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado Um beijão Nosso barco de vocês Falou Tchau Tchau